Semana cheia para trabalhar nem sempre é sinônimo de tranquilidade. Mesmo com todo esse tempo para preparar o time para a partida de sábado contra o Internacional, Tite não terá vida fácil. Bruno Henrique ficará duas semanas fora. Contra o Joinville, ele sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e teve que deixar o gramado. Com a ausência de Bruno Henrique, a escolha imediata seria Petros, mas ele ainda será reavaliado nesta semana depois de sentir dores na coxa direita. A opção mais provável passa a ser a escalação de Ralf com o Christian como segundo volante. Problema novo no meio, problema antigo no ataque. O técnico tem tido dificuldades para escalar o time desde que Paolo Guerreiro foi embora. A gente não tem um jogador dessas características hoje no nosso elenco, mas nós temos que nos adaptar com os jogadores que nós temos aqui. Infelizmente ele foi embora e nós confiamos nos jogadores que estão aqui. Temos que trabalhar e nos adaptar no estilo de jogo desses atacantes que estão no clube. Quer mais uma dificuldade? Com a pausa na Libertadores, o Inter vem com o time completo. Mas Cássio acredita que o Corinthians está pronto para superar mais esse desafio. A pressão sempre é maior para o time que está completo, que seu time completo, os jogadores podem se cobrar um pouco mais. Então, é uma grande equipe, jogadores de muita qualidade e nossa equipe também. Mas nós jogamos na nossa casa e ainda temos que nos impor dentro da nossa casa. Nós temos o objetivo de chegar a um título, chegar a um Libertadores, uma conquista. Já tem que partir de agora, desde o começo, buscar esses resultados, essas coisas positivas. Acredito que esse jogo, no primeiro tempo, poderíamos ter, esse último jogo, um placar um pouco mais elástico. No primeiro tempo, ter mais tranquilidade. A gente acabou não fazendo, fazendo só um gol e acabou tomando um pouco de pressão no final do jogo. E acho que é normal pelo time da casa querer vencer. Mas, de repente, nós tivemos que aproveitar um pouco mais as oportunidades e ter mais tranquilidade na hora de definir. Não digo isso só do atacante. Acho que em todas as posições, quando tiver a chance de fazer o gol, a gente pode melhorar e essas coisas podem fazer diferença lá na frente. O entrosamento é bem importante também, manter uma base, uma estrutura faz diferença. Como eu falei antes, a defesa sempre se desacou aqui no Corinthians, não somente pela linha defensiva, pelo goleiro, mas por um conjunto geral. E, de repente, é lógico, se tem umas coisas de jogo, os jogadores estão entrosados um com o outro, fica mais fácil e se comete menos erros.